Bom pessoal, boa tarde. Estou correndo atrás de algumas peças para carro. E como vocês puderam reparar, hoje eu estou em um carro diferente, né? Eu estou em linha. Galera, eu vim contar para vocês aqui o que eu passei ontem, tá? Eu vou entrar ainda em contato com o pessoal lá e vocês vão entender a história já. A coisa de uns 15, 20 dias atrás, mais até, eu fiz a venda de um cabeçote 1.8, 16 válvulas para um rapaz lá em Atibaia. E esse cabeçote foi, voltou, fez uns ajustes, né? Não vamos denegreir a imagem de ninguém, tá? Já começa aí. E esse carro foi montado numa oficina lá em Atibaia, porém o carro não baixava para lenta. Se eu funcionava o carro, ele já ficava em 3 mil gílios. O proprietário da oficina, o dono do carro, falou com o proprietário da oficina e pediu se eu podia ir lá montar esse carro. Fui até lá, pessoal, super bacana. Tá, galera? Bacana mesmo. Pelo que eu vi lá, uma empresa de família. É um negócio que já vem de tios e avós e passando de geração em geração. E sem exagerar nenhuma coisa de duas horas de trabalho, o carro já estava funcionando perfeito, tá? O sensor de fluxo de ar deu defeito. E o atuador de marchaleta estava montado errado e tinha... tinha uns fios estranhos lá no chicote dos bicos. Nós acabamos levando o chicote, substituindo o do chicote e o carro funcionou redondo. A sacada está na hora que eu voltei de lá para cá. Esse carro que eu estou dirigindo começou a ter superaquecimento. E... Bom, primeira coisa que você faz é parar o carro e enxergar a água, né? Ver se tem água. Tendo água, não tinha vazamento, não tinha nada. Prosseguimos com a viagem. Uma dica legal, tá? Se você estiver tendo superaquecimento no seu carro e ele tiver um sistema de ar quente, para você saber se o ventilador do radiador está armando ou não, você liga o ar-condicionado e vai lá conferir que tem que entrar o ventilador. O ventilador não entrou. Pensei comigo, queimou o ventilador, né? E vim embora. Para a minha grande surpresa, pessoal, mas assim, ó. Grande e estarrecedora surpresa. Eu... Parei o carro aqui na oficina quando cheguei. Abri o capó do carro. Alguém teve a malandragem, a má fé. E foi nessa oficina em Atibaia. Que entrou embaixo do carro e trocou o fio que liga o motor do radiador com o fio da resistência. A resistência queimou. A resistência queimou, mas também não gerou mais dano nenhum. Porque eu percebi o superaquecimento e aquela coisa. Você vem, desliga, passa raiva, liga, vai embora de novo, entendeu? E até chegar aqui e reparar que trocaram o fio do carro. Aí eu entrei na página do Google, dessa oficina. Eu entrei na página do Google. Pra me surpreender novamente. Cheio de reclamação. Eu posso culpar o proprietário da oficina? De jeito e maneira. Porque eram pessoas que estavam ao meu lado verificando o esquarte. Mas tinha um rapaz que estava fazendo o trabalho do lado onde o Línea estava. E a minha maior desconfiança é que foi esse rapaz. E aí? Às vezes o cara é o empregado. Às vezes um contratado. Um prestador de serviço. Mas aí é que eu falo. Vale a pena manter esse tipo de gente dentro da sua empresa? Vale a pena mesmo você arriscar queimar seu comércio com pessoas desse tipo na oficina? Eu acho que não. É onde a coisa pega, tá? Então agora entrar em contato lá com o proprietário da oficina e passar pra ele o ocorrido. Passar o que aconteceu dentro da empresa dele. Não pra um ressarcimento ou pra um nada assim. Mas pra alertar o amigo lá que ele tem uma fruta podre dentro da cesta e pode estragar a cesta toda. Então é por isso que eu falo, tá? Pra mim sair da minha oficina pra prestar socorro em outras oficinas é bastante complicado. Beleza, pessoal? Um abração. Ah, por gentileza. Não esquece de deixar o joinha aí pra nós, tá? E se inscrever no canal. A gente manter vocês atentos aí no que ocorre. Beleza?